O Albert chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial e a gente começa falando de mais um caso de estupro de vulnerável aqui em Três Lagoas. Albert Silva, infelizmente os casos só que aumentam em Três Lagoas. Desta vez uma garota, uma menina de apenas 12 anos foi abusada e estuprada aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Mais uma vez, infelizmente assusta, alerta aí para os pais, porque dessa vez dois homens foram acusados de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos. Eles foram presos, Ana Cristina, pelos policiais militares aqui em Três Lagoas. A gente vai contar pra você que tá assistindo a gente todos os detalhes aí dessa história, porque a polícia foi informada que tinha uma adolescente. Essa adolescente, ela estaria em situação de evasão escolar, ou seja, a família achou que essa menina de 12 anos teria ido pra escola, mas ela não foi pra escola. Ela até, né, pegou o uniforme, fingiu que ia pra escola, mas acabou não indo, então se caracteriza como evasão escolar. Ela estava na companhia aí de maior de idade, possivelmente estava sendo abusada, Ana Cristina. Ela foi localizada no condomínio residencial Novo Oeste. Os acusados estariam usando aí entorpecente na frente dessa menor de idade. Um homem de 21 anos, ele teria cedido o apartamento ao acusado de 20 anos que estava com ela no quarto. Ele disse que conheceu essa adolescente por meio de uma rede social, pelo Instagram, e ele estaria com a menina sozinho dentro desse quarto, onde teria acontecido aí carícias como beijos e também toque corporal. Foi dado voz de prisão aí aos autores que foram encaminhados até a delegacia de polícia, onde foi lavrado também aí o auto de prisão em flagrante, posterior condução para o presídio de segurança média aqui em Trasagoas. Então, está aí um fato que chama muita atenção, alerta aí para os pais, você que tem aí filhos, fique atentos, vê aí o que o seu filho está vendo aí no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Igual essa menina conheceu aí esses dois, conheceu esse homem através aí do Instagram, da rede social, foi até a casa dele, então tem que tomar muito cuidado, um alerta para os pais. Que é uma menina de 12 anos, na companhia de dois adultos, usando entorpecente. Então, assusta muito para quem é pai. A culpa, né? De quem é. Às vezes, eu como pai, a gente fica um pouco assim, né? Onde nós erramos, né? Por que que essas crianças estão tendo esse tipo de atitude? Então, assusta muito, Ana. Eu como pai, muitos pais também indignados com essa situação, porque essa notícia ontem pegou de surpresa todos os traslagoenses, porque chama atenção pelo fato de ser uma menor, de 12 anos, uma criança, né? Não sabe o que está fazendo e, infelizmente, no poder de dois adultos, lamentável, perigoso e abre o alerta para os pais, né, Ana Cristina?